Desafio do eliminado check! A pagodeira saiu da casa, mas o Multishow me pediu pra dedicar um pagodinho pros brothers e sisters que ainda estaram no BBB23. Vambora? Tchau e benção! Aquela pessoa que eu gostaria de ver fora da casa. Ai, gente... Falando em movimentações de jogo, eu acho que... Eu falaria Amanda. Até que durou! Ó! Quem eu não esperava que fosse tão longe no game? Que eu não esperava. César Black, por algumas questões dele, eu achei que ele não fosse tão longe. Ele foi por muitos paredões, mas... Realmente seguiu, filho. Brincadeira de criança. Alguém imaturo que não consegue levar as coisas a sério. Ai, cara... Eu falaria um pouquinho da Bruna. A Bruna é um pouco estressada, assim, um pouco imatura a ver algumas coisas. O show tem que continuar. Quem eu aposto que tem chances de ir pra final? Domitila. Domitila tá se jogando pra caramba. Tomando bala desde o começo do jogo e tá aí. Coração Radiante. Aquela pessoa que deixa tudo melhor. Sara Aline. Essa pessoa, gente. Intriga da oposição. O brother ou a cista que mais adora uma treta. Lindo alfacinho, ele adora uma treta. Adora o alface, mas ele adora uma treta. E é isso, gente. Filipe Cantor. Vou viver. Fui!